é linha sem a dicas e macetes aí galera novamente voltou aquele centro de macete faz tempo com essa nossa novidade aqui uma uma dica rápida aqui dica rápido aqui você que não quer pagar youtube prêmio e quer ouvir suas músicas e acessar seus seus aplicativos é só chegar aqui a safari entra aqui no youtube você entra no youtube você vem aqui em um esse a zinho aqui ó novo a zinho solicitar site para computador né entre aqui solicitar site para computador você digita a música que quer eu não soube eu colocar aqui música sem direitos autorais né grátis sem direitos autorais grátis vamos caçar aqui a música aqui essa daqui reproduz 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 opa 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 parece meu iphone não deu certo vamos ver ae e clicou na música aqui você ta ouvindo sua música não conta que essa aqui é a música você ta ouvindo ai e tal isso aqui é porque o youtube é eu tive que tratar dois vídeos porque é dias autorais então você fez isso aqui você sai aí você puxa e clica aqui o o o Música Música